Salve, salve galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal oficial da AgroMods. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu tô apresentando alguns mods da ModHub mesmo, mods diferentes, beleza? Não são mods BR, são mods diferenciados que, cara, eu tô jogando, beleza? Eu jogo com esses mods, então são mods que eu utilizo e tô trazendo aí pra vocês. Fechou? Hoje eu vou estar apresentando aqui, vocês vêm na categoria de semeadeiras, eu vou deixar o link na descrição, é só vocês virem na ModHub aqui. Vem mais aqui pro final, ela é da Jundir, vamos ver o nome dela aqui. Aqui, Jundir é 83,50, beleza? É só vocês procurarem assim, é da ARM, beleza? Tan, tean, não sei como é que fala, cara. Mas, mano, é muito top essa semeadeira, cara. Vocês não têm noção, mano. E ela já vem contando e embutido nela. Vocês já vão entender como que é, fica até o final do vídeo, clica no gostei, se inscreve, ativa o sininho. E se ainda não passou lá na nossa página, mano, do Facebook e ainda não faz parte do nosso grupo do Facebook, o link tá aqui na descrição. Fechou? Passamos canais parceiros também, beleza? E bora pro vídeo. Galera, ela é uma semeadeira, eu não sei o que é que ela semeia agora bem certinho, mas eu acho que é igual aos originais do jogo. Fechou? É da Jundir, ela é de arrasto e ela precisa de apenas 80 CV, se eu não me engano, e cada uma delas leva 6 metros de largura. Fechou? É uma semeadeira pra tratores pequenos, digamos assim, né? Vamos tá iniciando aqui, então. Novo fazendeiro. Vamos no mapa original. Deixa eu tá adicionando apenas o Easy Control, beleza? E ela também, deixa eu procurar onde é que ela anda aí. Deve de tá lá no meio dos Jundir. Eita, nós subiu lá pra cima de volta. Esse pack de tratores aqui eu já apresentei, tá galera? Eu até vou usar ele hoje. Ah, tá aqui ó, 8350. Fechou? Bora apresentar ela aí, só esperar carregar a save. Então ela já apresenta. Eu tô usando ela na minha carreira também, galera. É uma semeadeira muito útil. Além dela não precisar muita cavalagem, né? Pra puxar. Então com qualquer trator aí, vocês vão tá puxando ela de boa. Ela precisa de só 80 CVs aí, ou 70, uma coisa assim. Vai tranquilamente, cara. Se vocês estão curtindo também a série do Pineapple Bay, deixa aí na descrição, ou melhor, nos comentários, né? Se vocês querem que aquela série continue. De repente a gente até traz alguns dias aí, dois vídeos por dia, beleza? Esses vídeos são gravados finais de semana, então eles são agendados e programados pra sair durante a semana aí. Ao decorrer da semana vai saindo todo dia um vídeo. Eles ficam programados aqui no canal, né? No caso a gente grava por final de semana entre 6 até 7 vídeos, às vezes. e ainda faz as lives e mexe nos modes, né? É bem corrida aí. Fora que no final de semana, às vezes, eu ainda trabalho também, né? Então, fica bem corrida a coisa. Mas a gente tenta trazer aí o máximo de conteúdo pra vocês, beleza? Uh, é, cara. Tá meio lento isso aqui pra carregar. Tá meio lento isso aqui. Deixa eu fechar a minha janela aqui. Barulho da estrada, como eu moro bem perto da estrada, dá barulho dos carros passando, às vezes, e tal. Ai, ai, cara. Galera, depois, não sei se é só o meu farm, depois que atualizou, cara, virou num troço pra carregar FPS também, mano. Antes eu não precisava destravar o meu FPS pra ficar sempre nos 60. Agora eu tenho que destravar pra ele não trancar, mano. Dá umas confusão, galera. E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu tenho que extravar, né? O legal é que ele fica em, às vezes, 100 FPS, mas ele fica, tipo, trancando, cara, quando tu entra na partida. Sei lá. Enfim, vamos vir aqui na... deixa eu adicionar um... não adicionar não, deixa eu pegar um empréstimo mesmo. Só pra gente estar apresentando pra vocês o negócio ali, né? Fechou? Vamos estar vindo aqui. Vamos pegar um trator bem diferenciado hoje. Vamos pegar esse aqui, ó. Ele fica aqui na categoria de ferramentas, beleza? Beleza, galera? Vocês vão vir aqui até as semeadeiras, aqui, ó. E vocês vão estar passando pra cá. 83,50. Essa aqui é ela na loja, beleza? É uma semeadeira bem leve. Ela precisa de 60 CV aí pra puxar ela. 1.660 litros de capacidade. E leva 6 metros de largura e anda... ou melhor, planta, né? A 18 km por hora. Ela planta bem rápido, ela rende bastante serviço. Se vocês pegarem um trator bem forte aí, então nem se fala. Tem o pneu do HID, sei lá o que me fala. Ele é um pneu liso, beleza? E tem também o padrão. Eu gosto mais do padrão. Deixa eu estar pegando aqui, tá, 3, pra mostrar pra vocês. Então, já deitava aqui. Cara, esse trator até que é bem bonito. Eu nunca usei ele, mas até que é bem da hora, né? Ah, bem legal, cara. Então, galera, o que que é que eu vou fazer? Eu vou pegar ela aqui, ó. Caraca, mano. Esse trator é bonito por dentro, velho. Pera aí. Ah, não. Ele não tem aqueles negócios pra... No F11 eu vou estar enchendo ela aqui. Só pra vocês verem. Fechou. Tá. Ela abre as tampas aqui em cima. Clicando N, beleza? Tem ali a caixeta de sementes e a caixeta de fertilizante, né? No caso, que nem aqui no Brasil, chama-se adubro. O nome mais prático. Então, aqui a gente tem algumas funções do mouse, beleza? Que é o botão esquerdo do mouse, você clica, segura ele, no caso, e arrasta tanto pra esquerda como pra direita. Ele abre o... Digamos, um thundain, né? E se você clicar o direito, com o mesmo procedimento, ele também abre a outra parte do thundain. Beleza? Então, chegando ali perto, vou ver se eu ainda tô bom de braço, né? Coisa que eu não sou bom. Vocês conseguem tá engatando ela ali. Trator gira meio devagar aí, deixa eu ver se... Ah, fechou. E daí vocês conseguem tá engatando assim. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, plantar aí com mais semeadeiras ainda, vocês conseguem, né? No caso, vocês só vêm aqui e fazem a mesma coisa. Vai abrindo, vocês conseguem enganchar quantas colhedeiras, não, é... Quantas semeadeiras vocês quiserem, né? Dá pra fazer um negócio aí monstro, velho. Porém, eu prefiro mais plantar assim com três mesmo. Tanto é que na minha carreira lá, eu também utilizo só três. Beleza? Não vai. Pera aí. Ah, tá. Tá. Tava selecionando a errada, por isso que não ia. Bom, mas então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like. Se inscreve se ainda não é inscrito. Ativa o sininho. Eu mostrei ali no começo aonde que ela fica na Mod Hub, beleza? E peço perdão aí por ter demorado pra carregar o jogo, mas eu não vou dar corte, porque eu não costumo editar muito meus vídeos, beleza? Quando eu posto. Porque eu não tenho muito tempo. Peço desculpa, galera. Eu não tenho tempo mesmo pra ficar dando corte e editando e tal. Porque é como eu falei, né? Eu gravo tudo durante o final de semana. E já deixo o pado pra semana vocês irem vendo aí, porque eu não tenho tempo de pegar o PC na semana, né? Aqui ela tem também um negocinho pra subir em cima, né? Bem da hora. Olha só como ela é aí. Tem os mangueiros ali e tal. É muito bacana, cara. Eu curti demais, cara. Demais, demais mesmo. Ficou muito da hora esse aqui. Muito bem feito. Parabéns aí. Pra quem fez, eu acho que deve de ser gringo, né? Igual eu falo. Os caras manjam demais aí. Show de bola mesmo. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Ainda não segue a gente lá no Facebook? E ainda não participa do nosso grupo no Facebook? Cara, eu não creio. Vai lá, mano. Arrocha o dedo no like da nossa página. Segue a gente lá. E capricha na solicitação de entrada no nosso grupo do Facebook pra vir fazer parte da nossa família Agromodos. Fechou? É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou. Ah, galera. Não se esquece de passar nos canal parceiro também. Link aí na descrição. Beleza, cabeçudo? Falou, mano.